Esse é o Acápsio e nós vamos falar sobre o depoimento do Bolsonaro naquele caso do Marcos Duval. Vocês lembram disso? Lá no início do ano, o Marcos Duval falou que tinha sido gravado, tinham solicitado a ele numa reunião com o Bolsonaro que ele gravasse ou botasse uma escuta no Alexandre de Moraes e tentasse o impeachment dele. Uma história sem perna e cabeça absurda inventada por esse cara que sinceramente eu fico na dúvida se o cara está bem das faculdades mentais. Enfim, vamos entender o que aconteceu aqui, como que os jornais reportaram a coisa e como que foi a resposta do Bolsonaro efetiva. Essa notícia foi sugerida por Minha mulher é uma mala sem alça, Tento ser humilde, mas o Vascão não deixa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, né? O relatório... qual que foi o caso? O Bolsonaro teve uma... foi chamado na polícia para depor. Ele ficou lá duas horas depondo, duas horas e meia, já é a terceira vez, ou quarta vez, que o Bolsonaro é chamado para depor na Polícia Federal. É uma situação complicada, porque a verdade é que esses casos todos são invenções sem lógica nenhuma. Não tem nenhuma substância nessas acusações contra Bolsonaro. É só aquela tentativa absurda da esquerda de tentar jogar alguma lama no cara. Dessa vez, o que foi o caso? Vocês lembram? Lá no início do ano, o Marcos Duval falou que teria um plano golpista com o Bolsonaro, que chamaram ele numa reunião em que estava o Daniel Silva, Daniel Silveira, ele e o Bolsonaro, e que o Daniel Silveira teria falado para ele gravar o Alexandre de Moraes, e não sei o que lá, e assim conseguir o impeachment do ministro e coisa e tal. Uma coisa meio complicada ali. O fato é que ninguém sabe se essa reunião aconteceu mesmo, o que que teve ali. A única coisa que teve no final das contas foi uma troca de mensagem do Bolsonaro com o Marcos Duval, em que justamente o Bolsonaro falava que isso daí era coisa de maluco, né? Mas enfim, na imprensa, se você ler aqui, eles falam não, porque a PF está investigando o caso porque o Duval acusou o ex-presidente e o ex-deputado Daniel Silveira de organizarem uma reunião para fazer, envolver o senador num golpe de Estado e não sei o que lá. Pelo menos eles falam aqui que o senador divulgou desde então múltiplas versões sobre o caso, com várias contradições. É o que eu falo, né? É uma coisa meio complicada mesmo, do jeito que o cara está se portando, né? Então, aqui está explicando o caso, aqui de novo coloca, dizendo que não, que ele deu o depoimento mais uma vez em mais uma investigação, porque já teve a questão das joias que ele teria recebido, que ele nunca recebeu. O 8 de janeiro, que ele não teve nada a ver com isso, que ele até criticou no dia. Olha o tipo de coisa que o pessoal está correndo atrás do Bolsonaro por conta de não ter coisa mais séria. Porque se tivesse alguma coisa séria contra ele, você pode ter certeza que já tinham prendido o cara há muito tempo, né? Enfim, um absurdo isso daqui, mas foi mais um caso que ele foi chamado lá na delegacia. Quarta vez que ele foi prestar depoimento da Polícia Federal, né? E o Marcos Duval continua, né? Ele diz que não, que eu estou com uma bomba para destruir Bolsonaro e Lula. Seria uma das mensagens que ele botou lá no tal grupo. E, no final das contas, a própria Polícia Federal chegou à conclusão de que o Marcos Duval não é uma pessoa confiável, que ele não tem, ele gosta de usar esses termos bombásticos para conseguir mais relevância política. No final das contas, não é confiável. O que faz bastante sentido no final das contas, né? E o mais engraçado foi justamente o Flávio Van Garten aqui, explicando a situação depois, dizendo que, olha só, não teve nada, o Bolsonaro não participou de nada. O que teve foi troca de mensagens via WhatsApp. E o Marcos Duval descrevendo o plano, que seria o plano do Daniel Silveira, de fazer esse negócio todo maluco aí. E o Bolsonaro falando coisa de maluco. Que coisa é essa, né? Não tem lógica nenhuma, né? Inclusive, o próprio Duval, depois, segundo as informações que tem no relatório da polícia, ele mandou uma mensagem para o Alexandre de Moraes falando exatamente isso. Que, olha só, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Quem falou as coisas foi o Daniel Silveira, né? Ou seja, no final das contas, estão implicando o Bolsonaro nisso. A imprensa está falando como se ele tivesse alguma coisa realmente a ver com isso. E, meu amigo, não é. É uma viagem aqui do Marcos Duval. Se tem alguém envolvido, é o Daniel Silveira. O Marcos Duval envolveu o Daniel Silveira. Mas ele próprio falou para o Alexandre de Moraes que não, que o Bolsonaro não participou de nada. Ou seja, o que eles estão investigando o Bolsonaro aqui? Entendeu? Como é que a imprensa bota uma coisa como se tivesse uma investigação de golpe contra Bolsonaro? Sendo que, não, não tem nada. O Bolsonaro falou que era coisa de maluco isso que você estava me descrevendo. Não quero nem saber disso daí, né? Que tem gente maluca com ideia golpista no Brasil? Infelizmente tem. Tem um monte de gente maluca com ideia golpista no Brasil. O Bolsonaro justamente foi o cara que evitou que esse pessoal tomasse o poder e fizessem realmente um golpe e tentasse alguma coisa no final das contas, né? Um absurdo estar em tratando o Bolsonaro desse jeito. Vamos ver aonde que isso vai parar, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Mexca